Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo da nossa maratona de vídeos e hoje é um assunto que eu gosto bastante, mas eu não falo muito no canal e nem falo muito no blog, deveria falar mais, mas é porque é sempre tão corrido, né, e nem dá tempo. Mas hoje eu vou falar sobre os meus esmaltes favoritos e os que eu indico, o que me ajudou, enfim. E eu coloquei eles aqui numa caixinha, né, pra mostrar pra vocês as cores que eu mais gosto, as cores que eu uso e quais são as marcas que mais eu estou usando, ok? Bom, espero muito que vocês gostem, vamos lá, gente. O primeiro que eu escolhi aqui pra mostrar pra vocês é uma marca que eu tenho, acho que tem dois esmaltes dessa marca que eu gosto bastante e eu também gosto muito de esmalte clarinho. Eu sou bem reclética, eu uso esmalte claro, depende muito do meu humor. Mas esse aqui eu gosto muito dele, é da Eliana e ele chama Pitomba. Olha só, tem um rosinha assim, ó, bem nudizinho, bem clarinho e eu acho que ele é uma gracinha, eu acho super legal. Eu não tô com esmalte na unha porque eu vou fazer um post no blog com todas as cores nas unhas, hahaha. E aí eu falei, eu não vou pintar pra mostrar pra vocês como que fica na unha, tá? Esse daqui é da mesma marca, é Eliana Dott, chama Puro Luxo. Esse esmalte eu já usei muito, muito, muito ele. Ele é um roxinho assim, eu adoro esse tom de roxo. Nossa gente, eu já usei muito esmalte roxo, não sei porquê, eu tenho uma sina por esmalte roxo. E aí eu separei só esses daqui mesmo pra mostrar pra vocês. Ainda não tom. Chegou? É, nós temos visita! Bom, continuando. Esse esmalte aqui é da Fina Flor, é um tom meio militar. Qual que é a cor dele, gente? Acho que é a Fina Flor, sei lá, obrigada militar. É esse aqui, é um marronzinho. Eu gosto também dessa cor de esmalte, sabe? Eu acho que sai um pouco do cotidiano, daquela coisa muito, ai, vermelho, branco. Então eu gosto desse tom aqui, eu acho que super comida com o meu tom de pele, tá? Bom, esses dois aqui são dois esmaltes que eu gosto muito, são da Colorama. Esse aqui é a cor retângulo verde e esse aqui é a cor verde ninja, tá? São duas cores bem diferentes, né? Mas eu acho super legal aquele dia que você quer sair do cotidiano, mudar um pouco de cor de esmalte e eu tentei trazer cores diferentes pra vocês verem, tá? Então eu gosto dessas duas cores, tá bom? Outro esmalte que eu tô adorando, que foi que eu ganhei, acho que no... Na Hair Brasil, foi da Doidas por Esmaltes. São esses dois esmaltes aqui, ó. Eles são lindos, esse aqui eu já usei umas duas vezes. Esse aqui eu ainda não usei. Que é o Brinco de Princesa, tá? Ele é cremoso. E esse aqui é o Pimenta Doce, cremoso. Eu tava com ele na unha, eu tirei ele. Esse esmalte é muito, muito bom. E esse aqui é um lozinha mais forte e eu gostei também. Ah, outro também deles que eu adorei foi esse da Car Metálico. Eu gosto de fazer uma filha única com ele. Então, por exemplo, eu já usei ele todo marrom e só nessa unha aqui eu passei o metálico. E fica muito legal o efeito, bem diferente, então eu gosto bastante, tá? Depois, um que eu já comprei, acho que umas 10 vezes, é esse daqui da Risqué, que é o Tamara. Ele é um vermelho puxado pro rosa, que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu não gosto muito... Eu gosto do vermelho, mas não é o meu favorito. E eu adoro o rosa, então eu gosto dele porque ele é um vermelho meio puxado pro rosa. Então ele fica uma cor super legal. Aqui, pra terminar, eu separei dois esmaltes, três esmaltes aqui que são diferentes. Esse daqui eu achei muito legal. Eu também comprei ele lá na Hair Brasil, da Star Night. Ele é um esmalte que você passa ele em cima de qualquer um e ele fica... Como é que chama esse negócio que fica? Não é essa cor. Ele fica... Ah, ele acende no escuro. Ele fica neon. Ele fica neon. Então pra festa, pra balada, eu acho super legal esse de esmalte aqui. Então eu comprei ele e eu ainda não usei, mas eu vou usar ele. E eu acho super legal. Falta festa pra ele. Outro esmalte também que eu achei, assim, maravilhoso. Que eu, tipo, amei mesmo. É esse Secant Express da Moda, tá? Deixa eu focar bem pra vocês verem, ó. Secant Express. Gente, isso aqui funciona de verdade. Você passa o esmalte e você não precisa passar o spray. Porque o spray gasta muito. E não é sempre que eu tenho, né? Então eu comprei esse esmalte aqui. Foi uma indicação da esmalteria aqui da minha cidade que passou. E ele realmente seca o esmalte. Assim, muito prático mesmo. Eu adorei esse aqui. E a minha unha tava com problema de quebrar, né? Aí o que que aconteceu? Eu fui lá na Rio Brasil. E também comprei da Midas. Essa marca aqui, ó. A gente ganhou um press kit. Mas esse aqui não veio no press kit. Esse daqui eu comprei. Ele é um fortalecedor de unha. E, gente, funciona um negócio. Que eu passei ano e minhas unhas estavam todas quebrando. E olha só. Elas tão bonitinhas. Elas não estão quebrando. Você tem cutícula pra tirar. Mas o esmalte realmente funciona. E eu achei muito, muito, muito legal mesmo. Então esse aqui também é um esmalte que eu super indico. Se você tá com problema de unhas quebradas e tal. Pode comprar esse esmalte aqui. Que ele é muito bom mesmo. Bom, meninas. Então foi esse. Esse aqui é um pouquinho dos esmaltes que eu mais gosto. Que eu uso bastante. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei aqui pra mim. Tá bom? Se você tiver alguma ideia, não esquece. Alguma ideia de vídeo. Agora a gente tá tendo vídeo todo dia. Coloca aqui em baixo pra gente. Ou vai lá naquele primeiro vídeo que eu expliquei. Coloca lá a sua sugestão. A sua dica. A sua dúvida. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um grande beijo. E até amanhã. Tchau. Tchau.